É hora de Dica Feminíssima, aqui no Feminíssima, e eu vou falar pra quem ama arrumar a sua casa, pra quem curte aquele espaço gostoso em casa. Vamos falar de Magnolia Remobília? Você conhece a Magnolia Remobília? Pois eu sou uma apaixonada por essa loja. Gente, a Magnolia Remobília, ela tem uma curadoria incrível do Rodrigo, que é o responsável pela loja e por todos os produtos que tem lá. Tem produtos de antiquário, produtos curiosos, produtos de colecionador, enfim. Peças que dão aquela bossa super diferente em casa. Eu tenho muitas coisas da Magnolia Remobília, porque eu sei que quando eu estou indo lá escolher alguma peça especial pra colocar na minha casa, eu estou colocando uma peça única, porque normalmente essas peças são raras, não é? Que eu estou comprando de um espaço super sério, como é o espaço do Rodrigo, e que vai dar aquele diferencial, aquele aconchego na minha casa. Eu gosto muito dessa decoração, onde tu faz misturas de coisas modernas com coisas mais antigas. Eu acho que o que funciona, assim como na moda, na decoração, é a mistura. É a mistura que traz acolhimento, que traz aconchego e que deixa uma casa com muita personalidade. A Magnolia Remobília tem tudo isso e muito mais. E se não tem aquilo que você procura, é só entrar em contato com o Rodrigo, que ele dá um jeito de ir atrás e conseguir. A Magnolia Remobília fica na galeria, ali na 24 de outubro, uma galeria mais antiga, do lado direito, passando a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, número 1600. Entrou na galeria, à direita, acho que a terceira loja é a Magnolia Remobília. E lá a gente encontra, assim, ó, peças maravilhosas. O Rodrigo também tem um depósito de móveis e de peças maiores. Então, ó, vai pra Magnolia, que com certeza lá você encontra a peça certa, o presente certo, que com certeza vai deixar sua casa muito mais bonita.